O presidente do CRE-RJ, Engenheiro Civil Miguel Fernandes, dá posse a 18 inspetores da Baixada Fluminense e Arredores, em solenidade realizada na Associação Comercial e Industrial de Duque de Caxias. Esse trabalho, gente, é um trabalho que é impossível um presidente sozinho fazer, um estado que tem dezenas de milhões de pessoas, nós estamos falando de 15 milhões de pessoas no estado do Rio, aqui nessa região, aqui do lado oeste da Baixada de Guanabara, quase 9 milhões de pessoas. E para isso, para que a gente possa chegar em cada peculiaridade de cada município, numa das regiões que mais necessita dessa infraestrutura, é que existem os inspetores, por isso que vocês estão aqui hoje. Na mesa de abertura, o superintendente técnico do CRE-RJ, Leonardo Dutra, Gaspar Balbino da Silva, vão dos fundadores da Associação Duque Caxiense de Arquitetos e Engenheiros, a DAI, o presidente do CRE-RJ, Miguel Fernandes, o diretor-geral da MUTO-RJ, Jamerson Freitas, e a conselheira do CRE-RJ, Teneuza Cavalcante, representante da DAI no Conselho, que atua na área da construção civil na região de Duque de Caxias, há mais de 40 anos. Com certeza, esses inspetores trarão esse apago que nós precisamos, de uma forma bem singular, orientando todos e todas do nosso município. Foram entregues três placas de reconhecimento, ao presidente do CRE-RJ, Miguel Fernandes, ao chefe de gabinete, Rodrigo Machado, e ao engenheiro, Paulo Roberto de Paula, que não pôde comparecer por questões de saúde. Foram empossados inspetores e inspetoras de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Japeri, Mesquita, Milópolis, Queimados, Itaguaí, Mangaratiba, Seropédica, Paracambi e São João de Miriti. A presença feminina foi um destaque. Sou engenheira civil, recém empossada como inspetora do CREA, da cidade de Nova Iguaçu, cidade onde eu fui criada, cidade que eu vejo crescer cada vez mais. E como inspetora, eu pretendo ajudar, contribuir ao máximo para melhorar a ação de fiscalização. Espero contribuir à altura. Sabemos que Caxias é um município cheio de problemas. Hoje tem muitos problemas. Só para ter ideia, nós temos aqui calçadas que viraram depósitos de pneus. As pessoas estão colocando pneus em cima das calçadas. Ainda há pouco o presidente falou a respeito da acessibilidade. Nós queremos atuar principalmente em cima desse problema. Os inspetores do CREA-RJ exercem cargo honorífico e atuam como representantes do conselho, junto a entidades de classe, instituições de ensino e empresas das suas regiões. Legenda por Sônia Ruberti